Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a massa polar da Snowdog, uma massa que foi desenvolvida para substituir os termalpads de variados componentes, como placas de vídeo e notebooks. E ela substitui termalpads de 0,25 milímetros até 3 milímetros de espessura. A massa polar vem aqui nessa caixa, essa é a versão de 50 gramas, mas tem também uma versão menorzinha de 20 gramas. Eu vou deixar o link das duas versões aí na descrição do vídeo. Aqui na caixa tem a composição da massa polar, na parte de baixo aqui tem as instruções de uso, e essa massa ela foi testada e aprovada pelo Teclab. Aqui dentro da caixa vem essa pazinha e vem o potinho com a massa polar. O pote dela é assim, vou abrir aqui o pote para mostrar a consistência da massa polar para vocês. A consistência dela aqui parece ser uma consistência muito boa, e eu acho que vai ser bem fácil aqui de trabalhar com ela. Eu vou fazer uma limpeza aqui nessa RTX 3060 Ti Aorus Elite que eu comprei usada. Ela já está com a parte de trás das fãs bem suja, e já vou aproveitar também e trocar os termalpads dela e a pasta térmica. Primeiro eu vou remover esses oito parafusos aqui da parte de trás dela. Para remover esses parafusos eu usei essa chave Phillips que tem a ponta aqui bem fina. Tem que tomar cuidado para não perder essa molinha que tem nos quatro parafusos aqui da parte do meio. E é bom também separar os parafusos porque tem parafusos com tamanhos diferentes. Retirar aqui os últimos parafusos aqui da parte do meio. E agora eu vou usar um secador de cabelos para dar uma aquecida aqui na placa de vídeo. Vou aquecer aqui um pouco o black plate e também aqui os dissipadores dela. E daí vai ficar bem mais fácil aqui de remover essa parte. Agora é só dar uma puxadinha aqui para cima. Tomar cuidado aqui com os fios das fãs que estão conectados aqui na placa. Vou desencaixar esse fio aqui que é das fãs. Só dar uma puxadinha aqui para um lado e para o outro que ele já vai desencaixar. E vou desencaixar esse outro fio aqui das fãs também. Olha só o estado que já estava aqui os termalpads dela. Já estava aqui tudo esfarelando. Por isso que é bom aqui depois de um certo tempo de uso aqui da placa de vídeo fazer a troca aqui dos termalpads dela. Eu vou remover aqui os termalpads com essa pazinha de plástico que veio junto com a massa polar. Vou raspar aqui todo esse termalpad aqui com essa pazinha. E olha só o estado dele. Olha só como estava feio já esse termalpad. Ele já estava aqui se desmanchando. Vou remover o restante dos termalpads aqui do dissipador da placa de vídeo. Vou remover eles aqui com essa pazinha. Vou remover também todas as sobras aqui de termalpads das memórias com essa pazinha. E vou retirar também esses quatro parafusos aqui do dissipador da placa de vídeo para fazer a limpeza ali das fãs dela. Vou usar aquela mesma chave Philips com a ponta fina para retirar aqui os quatro parafusos. E agora é só puxar o dissipador dela que ele já vai sair. O dissipador dessa placa de vídeo aqui ele é bem grande. Ela tem um sistema de dissipação bem robusto. Olha só a quantidade de poeira que já tinha acumulado aqui na parte de trás das fãs. Para remover toda essa poeira aqui da parte de trás das fãs eu vou usar um pincel pequeno. A maior parte aqui dessa poeira eu vou remover com um pincel. Passar bem o pincel aqui na parte de trás das fãs. E vou usar também um paninho para terminar aqui a limpeza. Depois de usar o pincel e o pedacinho de pano aqui para fazer a limpeza. A parte de trás aqui das fãs elas ficaram bem limpas. Tem alguns cantinhos aqui das fãs que estava muito difícil de limpar. E daí eu usei um contonete para conseguir limpar ali os cantinhos. Eu passei o pincel também aqui no dissipador para tirar a poeira dele. E agora eu já vou fixar novamente o dissipador aqui no lugar. E fixar ele com os quatro parafusos. Eu vou usar um pouco de álcool isopropílico para terminar aqui a limpeza de todos os componentes. Para remover aqui o restante dos termalpads e também da pasta térmica. Colocar um pouco de álcool isopropílico aqui nesse pedaço de pano. E fazer a limpeza aqui do chip gráfico. Também fazer a limpeza aqui das memórias. Fazer a limpeza aqui de todos os componentes que estavam em contato com os termalpads e também com a pasta térmica. Vou retirar aqui um pouco de massa polar do potinho com essa pazinha. Agora é só fazer pequenas bolinhas aqui com a massa polar. Essa bolinha aqui mais ou menos desse tamanho é que eu vou usar aqui para colar aqui nas memórias da placa de vídeo. Só amassar um pouquinho aqui a massa polar com o dedo. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nas outras memórias. Já coloquei aqui uma bolinha de massa polar em cada uma das memórias aqui da placa de vídeo. E agora eu vou fazer umas bolinhas bem pequenininhas para colocar aqui no restante dos componentes. Vou fazer bolinhas mais ou menos aqui desse tamanho para colocar aqui nesses componentes maiores. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho porque os componentes aqui são bem próximos um do outro. E agora eu vou fazer umas bolinhas mais pequenininhas ainda para colocar aqui em cima dos mosfets. Aqui também dá um pouquinho de trabalho porque os mosfets eles são bem pequenos. Então eu já terminei aqui de colocar a massa polar em cima aqui de todos os componentes. E agora falta só colocar a pasta térmica aqui no chip gráfico. Eu vou usar a pasta térmica Husky da Snowdog. Vou colocar um pouco de pasta térmica aqui no centro do chip gráfico. E vou espalhar ela em cima aqui de todo o chip com essa pazinha. Espalhei a pasta térmica aqui em cima de todo o chip. Deixei uma camada aqui bem fina de pasta térmica. E agora eu já vou fazer a montagem aqui da placa de vídeo novamente. Vou encaixar aqui os dois cabos das fans aqui no lugar novamente. Encaixar aqui bem certinho. Encaixar a parte de cima aqui no lugar. Virar a parte de trás dela para cima. Colocar os oito parafusos da parte de trás no lugar novamente. E apertar os oito parafusos. Então a placa de vídeo aqui já está montada novamente. Eu já instalei a placa de vídeo aqui no PC. E agora eu vou fazer uns testes para ver como ficou a temperatura dela. O meu gabinete aqui é daquele estilo aquário. Eu tenho três fans reversos aqui na parte de baixo jogando ar para dentro do gabinete. Tenho mais duas fans aqui na lateral também jogando ar para dentro do gabinete. E tenho um water cooler com três fans aqui na parte de cima. E mais essa fan aqui da parte de trás jogando ar para fora do gabinete. Vou colocar esse vidro aqui da lateral para ficar o gabinete todo fechado. Já coloquei o vidro aqui da lateral. O gabinete aqui já está todo fechado. E o primeiro teste que eu vou fazer aqui na placa de vídeo vai ser aqui no Furmark. Eu vou estressar aqui a placa de vídeo por uns 15 minutos ou 20. Para ver aqui a temperatura que ela vai bater. Infelizmente esse modelo aqui de placa de vídeo. Ele só tem sensor de temperatura na GPU. E ele também só marca a temperatura aqui do hotspot. Que é a parte mais quente da GPU. Essa minha placa de vídeo ela não tem sensor de temperatura nas memórias. Então só vai dar para ver aqui a eficiência da pasta térmica que eu coloquei ali no chip gráfico. Não vai dar para ver aqui a eficiência da massa polar que eu coloquei ali nas memórias e nos outros componentes que tinha thermal pads. Vou iniciar aqui então o teste. Deixar o teste aqui rodando por uns 15 minutos. Temperatura da GPU aqui está em 50 graus e subindo. Vou deixar também o GPU-Z aqui aberto para acompanhar aqui as temperaturas da GPU e também do hotspot. Já está rodando aqui esse teste a 20 minutos. E a temperatura da GPU está em 59 graus. A temperatura máxima que a GPU chegou durante esses 20 minutos de teste foi 59 graus. E a temperatura ficou estabilizada aqui durante todo o teste em 59 graus também. A temperatura da GPU está em 59 graus e a temperatura do hotspot que é a parte mais quente ali do chip gráfico está em 76 graus. As fãs aqui da placa de vídeo elas não chegaram a atingir 100% de rotação. Elas ficaram só em 86%. Eu também testei a temperatura da placa de vídeo aqui no jogo GTA V. Eu fiquei jogando por algumas horas e a temperatura da GPU ela se manteve ali na base dos 50 graus. Em alguns momentos a temperatura chegou nos 53 graus, mas logo ela já baixava para os 50 graus novamente. Eu usei também a pasta térmica Husky da Snowdog no processador desse PC. O processador dele é o Ryzen 7 5700G. E a temperatura dele com aquele water cooler de 360 milímetros da Cougar ficou de 55 graus a 62 graus durante todo o jogo. Eu gostei muito aqui do resultado dos testes. Valeu muito a pena aqui usar a pasta térmica Husky da Snowdog. A minha placa de vídeo ela não marca ali a temperatura das memórias, mas a massa polar da Snowdog se saiu muito bem lá nos testes do Teclab. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e se puder se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.